Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Se você tem leite de coco e limão aí na sua casa, então vem comigo preparar essa receita de suco de limão com leite de coco. Muitas pessoas consideram esse suco como suco detox. Eu aqui em casa faço sem pensar muito nisso, só porque ele é super saboroso e refrescante. Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like, se inscreve aqui embaixo, nas leisinhas vermelhas, se rebanho por aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família. E sem mais demora, vem comigo! Para fazer o nosso suco de limão com leite de coco refrescante, nós vamos usar um litro de água, eu aqui estou usando água gelada. Vamos usar açúcar a gosto, eu aqui estou usando uma xícara de 200 ml de açúcar. Estou usando refinado, se você quiser usar o cristal, você pode usar também que vai dar super certo. Vou usar meio vidrinho de leite de coco. Eu estou usando essa marca, você pode usar da sua preferência. Esse vidrinho tem 200 ml, nós vamos usar meio vidrinho só, tá bom gente? E vou usar aqui 3 limões, os meus não estão muito grandes, vocês podem ver. Se o seu limão aí na sua casa está muito grande, bastam 2 limões para 1 litro de água. Eu vou usar esses dois aqui que estão maiorzinhos e esse menorzinho aqui, olha. Então vou usar 3 limões aqui na minha casa. Eu vou começar o preparo, gente, dessa limonada deliciosa. Os meus limões aqui já estão higienizados. Eu vou só tirar essas pontinhas dele aqui, olha. Vou partir ao meio e vou tirar essa parte branca aqui, olha, para não amargar a nossa limonada. A gente vem assim com a faca, olha, dá dois cortinhos. Não é difícil não, tá gente, de retirar. Aí é só puxar e já sai, olha só. Então eu vou retirar aqui essa parte branca dos meus limões e já volto com você. Agora que eu já fiz aquele processo para tirar aquele miolinho branco dos meus limões, não descasquei, tá gente? Olha só, ele está com a casca. Então eu vou trazer os limões aqui para o liquidificador. Não vou cortar nem nada, tá gente? Só vou trazer aqui mesmo e vou colocar meio litro de água. Só para a gente bater inicialmente e não ter tanto trabalho para coar. Então bora bater até a gente ver que triturou bem o nosso limão. E agora que a gente já bateu, já deu aquela triturada boa, nós vamos coar esse limão aqui para a gente poder colocar o restante dos ingredientes. Bora lá! Cléia, se eu quiser bater todo o litro de água de uma vez, eu posso? Pode, mas aí você vai ter muito mais trabalho para coar. Como eu bati aqui só meio litro, então vai ficar bem facinho, olha. No instantinho, a gente já coou o nosso suco. Olha só. Coadinho aqui dentro. Então agora eu vou passar uma água ali no meu liquidificador para poder a gente terminar o nosso suco. Enquanto isso, você deixa um like aí no vídeo. Me conta se você gosta desse tipo de suco refrescante. Se puder, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Agora que eu já coei o meu suco e já passei o magrinho aqui no liquidificador, eu vou trazer ele de volta para cá. Vou colocar o açúcar, o restante da água e vou colocar o 100ml de leite de coco, que vai ser meio vidrinho desse daqui. Lembrando que a marca é da sua preferência. Bora lá! E lembrando também, gente, que o açúcar, você vai colocar a quantidade da sua preferência. O leite de coco, ele acaba um pouco com a acidez do limão e ele também acentua o açúcar. Então se você gosta mais docinho, você vai colocando aí e provando. Para mim, uma xícara é o suficiente para um litro de água. Agora eu vou bater isso aqui por três minutinhos aqui no liquidificador. Bora bater. Abaixei um pouquinho aqui a câmera para provar com vocês essa delícia de suco de limão com leite de coco. O ideal é que você faça na hora que você for consumir. Não deixe guardado na geladeira para você não correr o risco do seu suco amargar, tá bom? Olha que lindo que ele fica, gente. Espumante, refrescante, fácil e rápido de fazer. Bora provar? Vocês estão servidos, pessoal? Hum! Gente do céu, é muito saboroso. Não fica com aquela acidez forte do limão. O leite de coco dá uma leveza para essa limonada, sabe? Fica maravilhoso. Vou deixar aqui na tela final do vídeo um suco de melancia natural. Fácil e rápido de fazer. Que bombou aqui na internet. Vocês amaram. Então eu vou deixar para você que é novo aqui e ainda não vivo. Se aproveita e me conta o que você achou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. E um beijão no coração de vocês, pessoal. Tchau!